A alteração do IRS chega tarde e não serve os portugueses. É assim que o advogado economista Eduardo Paz Ferreira avalia a proposta elaborada pela Comissão da Reforma do Imposto sobre o Rendimento de Pessoas Singulares, que vai ser entregue ao Governo até 30 de setembro. O documento sugere a eliminação progressiva da sobretaxa de 13,5% e fixa o valor das deduções, dispensando a apresentação de comprovativos. Esta é uma reforma tardia e uma reforma fora de tempo. Quando se começou a mexer nas questões fiscais, devia-se ter começado pelo IRS e não pelo IRC. A consequência de não se ter feito isto é que, enquanto o IRC tem descido imenso como fonte de receita para o Estado, o IRS tem subido imenso e isso significa que os cidadãos, os consumidores, cada vez têm menos dinheiro. Depois, é totalmente tardia porque estamos a chegar ao fim da legislatura e, portanto, digamos uma reforma apresentada como visando obter um grande consenso, é óbvio que não tem quaisquer condições. E não gostamos muito destas coisas cínicas que é a teoria dos ciclos eleitorais. Os governos tendem a, no último ano, fazerem tudo o bem que possa compensar o mal que fizeram anteriormente. Mas o secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, Paulo Núncio, responde dizendo que só agora a economia do país está preparada para proceder à reforma do IRS. O país já está a crescer economicamente e em que o governo está a realizar as reformas fiscais que constam do seu programa e que gostaria de ter realizado logo no início do mandato se não tivesse tido que enfrentar uma situação de emergência nacional. O governo está hoje em condições de lançar as bases da reforma do IRS porque, por um lado, continua comprometido com uma política de redução da despesa pública, em segundo lugar porque a economia finalmente está a crescer, em terceiro lugar porque o governo está empenhado numa reforma da fiscalidade verde que poderá permitir a redução de outros impostos e, finalmente, porque o governo está a travar com sucesso o combate à fraude, à evasão e à economia paralela. Declarações prestadas à margem de uma conferência sobre a reforma do IRS organizada pelo Instituto de Direito Económico, Financeiro e Fiscal. O encontro juntou fiscalistas e membros da Comissão da Reforma do IRS esta sexta-feira à tarde em Lisboa. Eduardo Paz Ferreira deu ainda nota positiva à simplificação do imposto proposta pela Comissão, mas alerta para os problemas constitucionais que podem ser levantados. Mesmo esses aspectos que têm a ver com a simplificação do sistema comportam algumas soluções de constitucionalidade duvidosa e são claramente insuficientes. A igualdade que é estabelecida para as instituições, independentemente do valor do rendimento, é um exemplo típico de que não é justo. Portanto, é evidente que penso que uma reforma séria do IRS tinha que passar por uma alteração profunda das taxas, por uma redução profunda das taxas. O documento que vai chegar às mãos do Executivo de Passos Coelho é apenas uma proposta. Compete depois ao Governo decidir se avança ou não com essa reforma a partir de 1 de outubro.